Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara e hoje eu vou abrir a nova cozinha da Maria Clara JP. Gente, olha que coisa mais linda! E se você quer ver eu abrindo, já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá! Então vem com uma fitinha. Nossa, gente, é muito grande, meu Deus! Uau! Ok, né, gente? Vamos tentar isso pra ver como é que vem. Gente, veio essa cartela de adesivos e essas peças aqui que eu vou montar pra mostrar pra vocês. Então eu vou começar aqui com a nossa parte aqui. Agora a gente vai colocar essa... Ui! Essa peça aqui vem aqui. Acho que é pra colocar essa peça amarela, ó. Vem aqui. Olha que lindinho. Ó, bem. E daí essa daqui vai bem aqui assim, ó. Gente, eu nem terminei e a cozinha já tá linda. Aqui tem o forno. Olha! Gente, aqui tem todas as coisinhas. Tem copinho, garfo e faca. Que legal, vou abrir. E agora eu vou decorar tudo isso aqui com adesivo. Vou pegar os dois copinhos. O saleiro. Copinho do maré clara e copinho do jatapé. Cung pro maré clara e copinho do jatapé. O saleiro. Então eu vou dobrar tudo isso aqui. E olha como minha cozinha tá agora Tem essa espátula aqui Que você pode fazer o ovo Ou um hambúrguer Bife Uma concha pra pegar feijão Uma faquinha pra cortar as comidinhas de mentira Agora eu vou armar os utensílios da cozinha Bem aqui Aqui tem uma pia Que tem um adesivo que parece água Aqui tem a boca do fogão E essas bolinhas aqui é pra gente ligar Aqui tem o forninho E aqui a gente põe os patinhos Desse jeito Prontinha Aqui eu vou guardar o saleiro Os dois copinhos Aqui eu vou colocar uma colherinha dentro Vou colocar uma xícara bem aqui E uma aqui E os talheres eu vou deixar aqui na pia pra lavar E por último pra completar Eu vou colocar as panelinhas Olha ficou tão linda Eu amei Vocês gostaram? Deixe seu like pra eu trazer mais revistas aqui no canal Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beijinhos do coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos Agora eu vou brincar com a minha cozinha Tchau 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 Tchau